Olá pessoal, mais uma vez juntos, olha, que prazer estar com vocês nas videoaulas. Eu, professor Itam, de língua portuguesa, que vocês já conhecem. Mais uma vez, na minha identificação, vocês já sabem que eu sou uma pessoa de baixa estatura, sou afrodescendente de pele parda, uso cabelo e cavanhaque grisalhos, né, e tenho os olhos castanhos. Hoje eu estou utilizando um guardapó branco com uma camisa de cor cinza escuro e também utilizo óculos de aros pretos. É um prazer, como eu disse, é um prazer mais uma vez estar com vocês. O final do ano está se aproximando, né, esperemos que o ano que vem, que se aproxima, seja um ano melhor para todos, mas vamos dando seguimento ao nosso trabalho. E hoje nós vamos falar sobre anúncio publicitário, não é? Qual é a habilidade que nós vamos adquirir, vamos aprender, não é? Ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Quanto mais gêneros textuais você conhecer, você saber trabalhar, mais habilidade você vai ter com a leitura de qualquer outro tipo de gênero textual, né? Quanto mais habilidade. E já que nós estamos falando de publicidade, né, de anúncio publicitário, nós sabemos que a nossa vida está impregnada de produtos, não é? Nós vivemos a nossa vida utilizando bens de consumo, que são tanto produtos eletrodomésticos, alimentação, né? Produtos que facilitam a nossa vida, a nossa qualidade de vida, como os óculos, como eletrodomésticos, que também facilitam o nosso dia a dia. Mas também vivemos com bens de consumo, bens de serviço, que são, por exemplo, viagens, agências de viagens que fornecem viagens para a gente. Temos também laboratórios que fornecem serviços de fazer exames, não é? Nós vivemos o nosso dia a dia com todos esses produtos, olha, roupas, alimentação, etc, etc, que não podem faltar no nosso dia a dia. São elementos dos quais nós não podemos abrir mão. Mas, abrindo um parêntese aqui, nós sabemos também que o excesso de consumo desses produtos causa um grande impacto na natureza, não é? Existe, é claro que nós todos temos que consumir, o consumo é algo normal no ser humano, nós temos que consumir. Porém, o consumo exagerado, que a gente pode classificar como consumismo, ele muitas vezes nos leva a adquirir bens sem necessidade. E isso vai acarretar o meio ambiente através de quando a gente se desfaz desses produtos, um grande acúmulo de lixo na natureza, que é prejudicial à vida humana, não é? Mas, voltando aqui à questão dos bens de consumo, bens de produtos que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes nós não necessitamos, mas na maioria das vezes nós precisamos deles, eles nos chegam, não é? Principalmente através dos olhos e dos ouvidos, a vontade de adquirir esses produtos, não é? Quem produz, quem fabrica, de alguma forma tem que fazer você ter vontade de adquirir, adquirir, sentir vontade de utilizar tais produtos. Então, esses produtores, esses fabricantes, não é? Os empresários que vendem e produzem, eles precisam se utilizar de uma ferramenta de persuasão, de convencimento, que é a publicidade. Todo mundo sabe o que é publicidade, quando a gente fala principalmente em propaganda, não é? Em divulgação de produtos. Então, a publicidade tem um objetivo, é te incentivar de alguma forma a comprar produtos, não só produtos de consumo, mas também produtos de serviço, como eu já disse, viagens, exames de laboratórios, seguros de automóveis, de moto, etc. São bens de serviço que também fazem parte do nosso dia a dia, não é? Então, a publicidade é uma técnica de comunicação em massa, cuja finalidade, primeira, é fornecer informações sobre os produtos ou serviços com fins comerciais. É, sobretudo, um grande meio de comunicação com a massa, ou seja, com a população, com o propósito de condicioná-la para o ato de comprar. Então, a publicidade, a propaganda, tem esse intuito, que é fazer as pessoas consumirem, comprarem. E onde é que a gente encontra, não é? Onde é que se é divulgada a propaganda, a publicidade, não é? Onde é que ela circula. Podemos ver publicidade, propagandas, não é? Anúncios publicitários em outdoors, em revistas, em jornais, na televisão, no rádio, na internet, e até mesmo na tela do cinema, nós podemos encontrar anúncios publicitários, não é? A publicidade se faz valer de vários meios para divulgar aquilo que é o seu objetivo. Então, ela tem os seus devidos recursos para que a persuasão, ou seja, o convencimento ao cliente, ao comprador, seja estabelecida. Então, numa peça publicitária, numa propaganda, num anúncio publicitário, três elementos são de grande importância. A linguagem, a objetividade e a criatividade de quem está divulgando os produtos. Ok? Como é que tem que ser? Então, a publicidade, ela se utiliza da linguagem verbal, que todo mundo já sabe, que é falada ou escrita, da não verbal, que é o uso das imagens paradas, imagens de fotografias, ou imagens de vídeo, de cenas de vídeo. E a linguagem mista, que mistura a linguagem verbal e não verbal. A linguagem dos textos publicitários é pensada no sentido de atingir um grande número de interlocutores, ou seja, as massas, a população. Então, como é que tem que ser essa linguagem? Essa linguagem tem que ser de fácil compreensão, não é? Uma linguagem simples, uma linguagem acessível a todos, objetiva. Então, essa linguagem tem que ser objetiva, rápida, mas que consiga atingir o seu objetivo, que é convencer de forma clara e rápida o comprador. Ela tem que ser simples e acessível. Todo mundo tem que poder compreendê-la. Ok? A objetividade. Quando eu falo em objetividade, eu estou falando em atingir com eficiência e com velocidade o objetivo que quem está fazendo a divulgação deseja realizar. Então, a objetividade tem a extensão reduzida, você não vai ver propagandas muito longas, não é? Muitas vezes as propagandas e os anúncios publicitários são rápidos. Tem a extensão reduzida, já que circulam em suportes cujo espaço também é reduzido e o valor de cada anúncio depende do seu tamanho. Então, veja que quem vai anunciar em algum veículo de comunicação tem que pagar, não é? E quanto mais extensa a divulgação, maior o valor que quem está divulgando vai ter que pagar. Por isso também, por esse motivo também, as propagandas, os anúncios, não é? A publicidade tem que ser objetiva, tem que ser rápida. E também para agilizar essa divulgação, criam-se slogans, não é? Frases objetivas. O slogan é uma frase curta e de fácil memorização. Ok? E a criatividade. Sem criatividade não dá. Então, o que é que acontece? A criatividade vai ajudar muito no convencimento de quem quer comprar. Os autores das peças publicitárias fazem uso de trocadilhos, imagens e cenas engraçadas, trabalham de maneira a chamar a atenção do público-alvo, a linguagem verbal e não verbal, explorando ao máximo a sua identividade. Então, esses três elementos são imprescindíveis para que uma peça publicitária, um anúncio publicitário tenha o efeito desejado para quem está comprando e também para quem está vendendo. Observem aí alguns anúncios publicitários curtos de marcas que ficaram, vamos dizer assim, na história. Pessoas da minha idade, da minha faixa etária, se observarem esses dois anúncios aí, vão ter recordações. Que até hoje, vira e mexe, nós pronunciamos, nós falamos, olha, compre batom, compre batom, que ficou marcado na publicidade, principalmente da televisão, esse sloganzinho aí, compre batom. E o outro, de um banco, que eu creio que hoje já não existe mais, que criou esse slogan sobre a sua poupança. O tempo passa, o tempo voa e a poupança, Bamerindus, continua numa boa. De vez em quando eu ainda me pego fazendo, me utilizando desse slogan quando eu estou em alguma conversa, não é? Uma conversa informal. Mas também, nas peças publicitárias de televisão, não é? Que fazem uso do vídeo, a linguagem, da mesma forma, é objetiva, não é? Simples, para que se tenha um efeito rápido na ideia de se comprar para os consumidores. Então, observe aqui esse pequeno vídeo, não é? Acho que eu vou ficar com essa daqui. Vai ficar lindo em você, Sandy Júnior. Eu acredito. Olha que eu estou aqui na praia. Ai, meu Deus, eu estou aqui. Desculpa da licença. Será que ele vendedor de Havaianas que adivinha quantas pessoas calçam? Sou, mas... Nossa, eu admiro muito teu talento. Você me parece o seu óculos? Você tira uma foto da gente? Chegou o verão, olha as novas Havaianas. Sandy! Mesmo tendo a presença de uma pessoa famosa, que é a cantora, que aí se apresenta, o foco da propaganda, da notícia está na sandália e não na cantora, na pessoa famosa. Então, atinge-se o seu objetivo de forma clara, simples e que atende às perspectivas, às expectativas da agência ou da empresa que quer divulgar e também atinge de forma simples o público-alvo, aqueles que querem comprar. Então, o que é mesmo um anúncio publicitário, que é o objetivo da nossa aula hoje? Anúncio publicitário. O nome já diz tudo. Publicitário. Anunciar, divulgar algum produto, fazer propaganda de algum produto. O anúncio publicitário é um gênero textual jornalístico que tem a função de apresentar determinado produto ou marca para um amplo público, no intuito de atraí-lo, adquirir o objeto ofertado. É veiculado em jornais, revistas, folhetos, mala direta, outdoor, internet, entre outros. Então, o anúncio publicitário, como o próprio nome já diz, o objetivo é fazer uma publicidade, uma propaganda com o intuito de vender algum produto, que como eu já disse, pode ser produtos de consumo, como roupas, eletrodomésticos e também pode ser produtos de serviço. Então, quais são as características do anúncio publicitário? É um gênero jornalístico que objetiva persuadir o interlocutor na escolha de um produto ou serviço. Então, tem o intuito de persuadir, ou seja, de convencer as pessoas a comprar. Vale-se de pequenos relatos, descrições objetivas e diálogos curtos. Vejam que na propaganda, ou seja, no anúncio que nós vimos da sandália, que é um vídeo, o diálogo é curto, mas ele procura objetivamente divulgar o seu produto, que é a sandália. Possui caráter de convencimento, como nós já vimos, persuasão, convencimento. Usa a imagem como complemento do texto, principalmente quando alguma peça publicitária, como um cartaz, o texto serve para controlar a imagem. Pertence à ordem de argumentar, então precisa, de alguma forma, argumentar para você ser convencido. Apresenta geralmente a seguinte estrutura. Tem um título, tem o texto e tem a assinatura. Ok? Que nós vamos ver daqui a pouco como é que isso funciona. Faz uso predominantemente da linguagem comum. A linguagem tem que ser acessível a qualquer pessoa, tanto as que têm um bom nível de escolaridade, um bom nível de compreensão das coisas, quanto as pessoas que têm um nível de escolaridade baixo, que não tenha muito traquejo com o texto escrito, nem a linguagem culta, vamos dizer assim. Então tem que ser simples, ok? Tem que ser para todo mundo entender. Emprega figuras de linguagem, jogos de palavras, polissemia, ou seja, os vários sentidos que a palavra tem, técnicas argumentativas, oposições, ambigüidades, ou seja, vários sentidos também, não é? Novos sentidos, grafias e letras diversificadas. Então, vamos ver aqui as partes de um anúncio publicitário. Uma peça pequena, uma peça simples de publicidade. Tem estrutura variável, mas geralmente possui. Então quer dizer que o que vai ser apresentado agora é apresentado nos anúncios publicitários, mas nem sempre segue essa norma, essa estrutura. Vai variar. Então, tem um título que é original para chamar a atenção do leitor, é colocado em destaque com o uso de letra em negrito, itálico, letras maiúsculas, etc. Vai ser apresentado de uma forma diferenciada o título. O texto apresenta o produto ou serviço, expõe o máximo de informações para que se possa conhecê-lo e utiliza argumentos consistentes para o convencimento. Percebam que esses argumentos, o máximo de informações, essas informações têm que ser objetivas, não têm que ser muito expandidas, muito grandes. O máximo de informações, mas informações que sejam não longas e objetivas. Normalmente emprega a imagem para complementar o texto e esses dois elementos se articulam formando uma unidade, ou seja, texto e imagem formam uma unidade. O aspecto visual proporciona ao leitor a aproximação com o produto ou serviço oferecido e confere ao texto um maior grau de precisão. A mensagem escrita exerce controle sobre a imagem e sobre o interlocutor e garante que os significados tenham relação com o produto ou serviço anunciado. Então, o texto é quem vai controlar todo o anúncio publicitário, apesar de a imagem ser importantíssima. A assinatura, que geralmente a assinatura é a marca do produto. Geralmente aparece no final do anúncio e consiste no logotipo ou marca do anunciante. Porém, a assinatura pode constar no início do texto, principalmente nos anúncios veiculados na internet. Em muitos dos anúncios escritos, identifica-se também o nome da agência publicitária que os produz. Então, percebemos que temos o título, o texto, que é o foco de persuasão, de convencimento e temos a assinatura, que é a marca do produto. Vejamos na prática. Observem aí essa peça de divulgação publicitária, esse pequeno cartaz que foi divulgado na internet. Café da Lua. Você já experimentou café gelado? Aqui tem. Refrescância e energia. Novidade do verão. Compre um e ganhe outro. Percebam aí, não é? Novidade do verão. Olha a imagem, como ela está organizada. Percebam que a imagem tem, de fundo, elementos que dão ideia de um clima tropical. Olha as palmeiras, as palhas aqui, verdes de palmeiras, de coqueiros, que dão ideia de, traz a quem está observando o cartaz, o anúncio, uma ideia de litoral, de praia, clima tropical. Então, ele já está colocando o indivíduo dentro de um clima que traz a ideia de calor. E café gelado? Café gelado, não é? Se você observasse esse copo, não é? Nesse formato, com esse líquido sendo derramado aí, sem esse texto, você poderia ter aí, sem esse nome aí, não é? Que está no copo, você... E o desenho também, sem esse desenho que está aí no copo. Você deduziria que isso seria um copo de café? Não. Então, percebam que... Ah, o texto já está te indicando, está controlando o que está sendo mostrado na figura, não é? Na imagem. Então, café gelado. Não é? Aqui tem. Ok? Então, olha, veja que a imagem, ela tem tudo a ver com a ideia do café gelado, o que tem lá atrás. Não é? A ideia de praia, café gelado. Olha os cubos de gelo, não é? Aparecendo. Mas, percebam que café gelado, aí você vai imaginar, café gelado? Isso é novidade. Eu nunca tomei café gelado. Vamos provar. Ok? Então, ele já traz essa ideia para te convencer. Uma coisa que é novidade, não é? Então, olha aí. O texto todo está relacionado com a imagem para tentar convencer aquele que vai consumir o produto. Então, vendo a estrutura. Percebemos o seguinte, a estrutura desse anúncio, não é? Nós falamos que a assinatura geralmente vem no final, mas pode vir no início. Olha aqui a marca Café da Lua. Nós temos aqui o título. O título, você já experimentou um café gelado? Percebam que o foco da notícia é o café gelado. Ok? Então, isso daqui é o elemento principal da notícia, o café gelado. Ou seja, ele é o título. Apesar de ter várias palavras formando o título, mas o foco aqui é o café gelado. Ok? E temos também os verbos imperativos que estão no indicativo. Que aqui, os verbos imperativos indicam ordem, pedido, compre, ganhe. Ok? Então, assinatura, título, verbos imperativos no indicativo. E toda a argumentação que é feita. Olha só o que está no final do anúncio. Compre um e ganhe outro. Ok? Então, isso é um forte elemento, um forte elemento de persuasão, de convencimento. Novidade no verão também, você nunca viu café gelado. Se você nunca viu e nunca tomou, você vai ter que, de alguma forma, a propaganda vai te seduzir a isso. Refrescância e energia. Não é? Observe aí direitinho todos os elementos de persuasão que quem fez, quem elaborou esse anúncio publicitário, pensou para convencer aquelas pessoas que são seu público-alvo. As pessoas que vão consumir esse produto. Não é? Então, veja aqui. Agora é a sua vez. Não é? Analise a imagem a seguir e responda as perguntas. Isso daí, você pode voltar ao vídeo, olhar e tentar responder para exercitar um pouquinho do seu conhecimento sobre, que você adquiriu agora, sobre um anúncio publicitário. Ok? Mas eu também quero falar agora de uma outra coisa que, infelizmente, ainda faz parte do nosso dia a dia, principalmente do dia a dia da publicidade brasileira. Olha para esse anúncio, essa manchete. Apesar de evolução, a publicidade ainda reforça estereótipos sobre a população negra, aponta estudo. Pesquisa mostra que o mercado da publicidade no Brasil passou a investir em maior representação, mas ainda precisa melhorar. Hoje nós realmente vemos na publicidade pessoas negras atuando, mas a predominância ainda é de pessoas brancas. Observa só essa imagem aqui. Cadê o negro? Olha lá, na banca de revista, não é? O que a garota está, vamos dizer assim, reivindicando. Cadê o negro? Observe que as capas das revistas, principalmente das revistas de moda, as imagens que aparecem são de pessoas brancas. Ainda existe na publicidade essa predominância, sendo que, olha o que a gente vê aqui, na continuação daquele anúncio, daquela manchete que eu acabei de passar. A população negra representa 54% dos brasileiros. Ainda assim, o grupo é um dos menos representados na publicidade e na mídia. De acordo com o estudo do TODXS, uma análise de representatividade na publicidade brasileira, feita pela agência publicitária RITS, em parceria com a ONU Mulheres, a publicidade brasileira ainda reforça estereótipos e continua a não representar a real diversidade da sociedade. Então, quando uma criança não se vê, não se identifica, não se vê na publicidade, logicamente que ela vai querer se parecer de alguma forma com aquilo que está aparecendo ali nas imagens. Ela vai se sentir muitas vezes inferior e vai querer se parecer com aquilo que está ali na imagem, com aquelas imagens que estão sendo divulgadas, quando a sua realidade é completamente diferente. Então, vamos ver se, vamos lutar para que esse tipo de ação, de atitude, se transforme, se deixe de acontecer definitivamente. Temos que mudar esta realidade, lembrando que todos somos iguais. Então, pessoal, eis aí as fontes, se você quiser dar mais uma observada no assunto que nós tratamos hoje, que é o anúncio publicitário, aqui tem alguns sites e um livrozinho que eu utilizei para preparar a nossa aula. Então, galera, até mais, na próxima aula a gente se vê. Abraço! Abraço!